Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo e a gente está sempre falando do caso de Lucilene, inclusive o meu amigo Léo do canal Video Show postou um vídeo sensacional falando do caso de Lucilene. Ele tem que fazer mais vídeos para o canal dele, o Léo tem que fazer mais vídeos para o canal dele porque ele está demorando muito para postar vídeos, inclusive ele falou que está sem tempo, mas dedique Léo, dedique ao seu canal, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o caso de Lucilene, para que esse caso não caia no esquecimento, já vai para dois anos já, agora o mês de dezembro que vai entrar daqui mais ou menos três meses. O caso da Lucilene, vai para dois anos, vou preparar aqui meu café, já vai para dois anos e nada de ser solucionado, nada de ser resolvido, as buscas, era para ter continuado, não era para ter parado as buscas. Não era para ter parado as buscas, era para ter continuado, igual no caso do Lázaro, até pegar o Lázaro, ficaram 24 horas. Mas busca também era para ter parado as buscas, ficaram 24 horas procurando a Lucilene no Rio Mogi, que infelizmente eles só procuraram as primeiras semanas, um mês procurando a Lucilene, mas depois não procuraram mais, desistiram desse caso. E aí galera, será que esse caso vai ficar no esquecimento? Será que não vai ser solucionado? O que vocês acham? Deixem nos comentários o que vocês acham se esse caso da Lucilene vai ficar no esquecimento. Porque a mídia nunca mais trouxe nada, não trouxe mais novidade, não falo mais do caso da Lucilene, só nós aqui dos canais do YouTube que está falando sempre no caso da Lucilene. Canal Rádio Bater Fale Roster, Verdade Secreta, Vídeo Show, Show News, 24 horas, 24 horas, que está sempre falando do caso da Lucilene. Também o canal Vídeo Show está sempre falando do caso da Lucilene, o meu canal aqui, que a gente não vai desistir desse caso até que esse caso seja solucionado. Então também vocês não desistam do caso da Lucilene, sempre deixem suas mensagens, sua opinião, compartilhando os vídeos de todos os canais, tá certo? Inclusive do canal do Cidade Alerta também, tá certo? Sempre compartilhe lá os vídeos do Cidade Alerta no canal do YouTube Cidade Alerta, porque tem lá os vídeos também, mas o BAD. Não voltou mais um caso da Lucilene, inclusive as buscas só foram ali três semanas, quase um mês de busca, mas infelizmente deixaram a desejar, deixaram o tempo passar e não continuaram as buscas, que é bastante triste. Infelizmente, 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 é bastante triste. Estou preparando aqui um bolinho, aceita um bolinho, um cafezinho. Agora são duas e... São duas e vinte e um, duas e vinte e um momento que eu estou gravando este vídeo. Aqui um bolo, ó, um bolinho. Muito gostoso. E comentando sobre o caso da luz para que este caso aí não caia no esquecimento que seja resolvido o mais rápido possível, porque cada vez mais que se passa o tempo está passando, né? O GPS do Wanderlei marcou ele três vezes na olaria, ali perto do rio, né? Inclusive, ele sumiu com algumas imagens do hotel, né? Também tem aquelas imagens lá do grito da Lucilene pedindo socorro, falando para Wanderlei, para Wanderlei. Só a polícia que me escutou. Também a testemunha viu, viu o carro preto, né? A testemunha chegou aí. Vê esse carro preto no hotel, inclusive as imagens mostram esse carro preto em que o Wanderlei está de coca, né? Está de cocoroca ali, abaixado. E a Lucilene chega para falar com ele, ele dá muita atenção e a Lucilene entra de volta para o hotel e mostra naquele carro preto que ele mostra as imagens do programa do Cidade Alerta, em que foi divulgado também pela Márcia, outras imagens dadas pela rádio Butterfly Hostings. Um abraço. Um abraço para a dona Márcia da Rádio Butterfly, que faz um programa sensacional, um programa muito bom. Vá lá, visite a Rádio Butterfly, também o canal Tiago Santos, Verdade Secreta, canal 24 Horas, vídeo show, canal comentando. E sempre está falando do caso Lucilene. A gente só vai desistir, só vai parar de falar enquanto esse caso for solucionado, até esse caso ser resolvido. E a gente tem muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não perde a esperança que esse caso será solucionado, se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive a Elaine, diz a Elaine que não sabia que o Vanderlei tinha um relacionamento com a Lucilene, né? Ela diz ela que não sabia na entrevista. O que vocês acham, galera? Será que a Elaine sabia desse relacionamento de Vanderlei com a Lucilene? O que vocês acham? Comentem. Comentem o que vocês acham, né? Se ela não sabia, eu sabia. Inclusive o Vanderlei metiu para a Elaine, dizendo que ele trabalhava à noite, né? Trabalhava à noite, mas ele estava ali com a Lucilene no hotel ali, juntos, né? Trabalhando juntos, mas a Lucilene, e dormia junto aí, mas a Lucilene, que nem fala a família, né? Que nem foi dito na reportagem do Cidade Alerta, que o Vanderlei ficava junto. Mas a Lucilene. Eu espero que logo logo esse cadinho ia ser solucionado também, fachado, aquele balde. Azul, né? Foi encontrado. Aquele balde. Azul encontraram vestígio de sangue de a Lucilene, mas até agora não foi, não saiu a perícia desse balde, né? A perícia desse balde não foi, não saiu ainda, né? Tomara que saia logo para ver se o vestígio de sangue seja da empresária Lucilene Maria Ferrari, né? Tomara aí que o perito consiga, né? Esse laudo, né? Que comprova aí que saiu o sangue da Lucilene aí para ajudar nas investigações, né? O Vanderlei disse que ela viajou com R$ 1.500, né? Foi para a rodoviária até agora. Até agora a Lucilene não apareceu dessa viagem, né? Que o Vanderlei falou, né? Ele criou essa história dizendo que a Lucilene viajou com R$ 1.500 e que não levou roupa, não levou nada e viajou com R$ 1.500. Esse tempo todo vai fazer dois anos, né? Se ela levou só R$ 1.500 e não levou roupa, não levou bolsa, não levou nada. Como é que ela iria sobreviver, né? Esse tempo todo sumida com R$ 1.500. O que é que vocês acham, galera? Não está estranha essa conversa que o Vanderlei contou? Não está mal contada? Inclusive ele nega que não passou naquele momento que a Lucilene estava seguindo ela. Depois ele voltou atrás dizendo que sim, né? Ele caiu em contradição. E toda hora o Vanderlei mente. E toda hora o Vanderlei mente e entra em contradição, né? E entra em contradição, né? Nenhum momento ali. Ele falou algo que fosse verdade, né? Tudo mentira. Ele caiu em contradição com várias vezes, né? Tomara que ele volte para a cadeia, né? Tomara que esse caso venha à tona. E que ele volte para a cadeia. Inclusive ele chegou a ser preso, né? Tem um ódio dizendo Tô chegando, meu bebê. Tô chegando. No áudio. Que nem vocês já podem acompanhar. Em todas as reportagens do Cidade Alerta. E foram divulgadas todas as imagens e áudio do Vanderlei mentindo e entrando em contradição. E também os gritos da Lucilene no hotel. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. E depois voltamos com mais vídeo aqui para o canal Adriano Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E aquele abraço. Tamo junto e misturado. Valeu!